Ah, mas que outras ferramentas então que eu preciso aí para trabalhar efetivamente com acústico? Então eu diria que é o seguinte, se você tem boas planilhas, né, que já te calculam algumas coisas facilmente, que você coloque lá alguns parâmetros básicos que você pega no telefone com o teu cliente, e você já consegue dar um indicativo, né, de que ele precisa de tanto de material, ou ainda ele precisa de um material de tal qualidade, de tal absorção sonora, ou ainda você tem uma ideia já do isolamento acústico do sistema, então você pode, claro, aferir lá no local, mas você já tem uma boa ideia de como é que a coisa está se comportando. Então você precisa ter essas pequenas ferramentas, que assim são muito difíceis de encontrar aqui no nosso mercado, tá? E assim, graças a toda a equipe aqui do Portal Acústico, a todos os alunos e tal, que estão sempre testando essas diversas ferramentas que a gente tem feito, tá? Se vocês têm interesse nessa parte de ferramentas, acessa também o portal, e a gente vai estar disponibilizando daqui a um tempinho o Toolbox do Portal Acústico. É um compêndio de diversas ferramentas, onde você vai ter ali as planilhas de cálculo, coisa do gênero, que você pode, então, fazer um trabalho magnífico, vamos dizer assim, 80% dos serviços, né, para quem está iniciando já vai conseguir ser bem interessante, justamente, utilizando dessas planilhas, tá? Então essa aí é a pergunta 8 que eu queria responder para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.